Bom meus amores, eu tava gravando o vídeo e do nada parou de gravar e eu não vi eu achando que tava gravando Então eu vou postar, vou colocar o vídeo aí, não sei se vai dar pra sair todo Mas eu vou postar o que eu gravei, certo? Porque a câmera parou de gravar do nada, eu achando que tava gravando Então, mas tá aí o vídeo pra vocês Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo Bom, estou eu aqui com mais um vídeo para vocês no canal Que vídeo vai ser esse? Esse vídeo vai ser muito importante, muito legal, bem animado Vai ser um vídeo de brigadeiro, brigadeirinho e brigadeirão A gente vai fazer o vídeo comendo brigadeiro, só que tem uns sabores diferentes para nós colocar no brigadeiro Para nós comer, certo? Então juntamente comigo estão minhas duas irmãs, Miriam e Lala Então, esse é o vídeo Então Então, vamos para o vídeo Bom, a gente, eu fiquei com brigadeirão, né? Com maionese de novo, né? Então, na casa Ah, mas tu mostra lá Me fala bem um pouquinho Meu Deus do céu E eu com leitinho de novo, não Olha o velho aqui, não Já tá comendo, né? Agora é brigadeirinho, vai tudo, né? É, é eu, é mesmo, é brigadeiro, é eu com sorvete, eu com sorvete Tá mostrada, muito Pega o fio e derretendo Não vou pegar o sorvete, não Nem eu Tá todo derretido já E é bom demais, viu? Vai chegar o colocar muito, mano Ah, agora sou eu O meu caiu com sorvete também Cadê o leito? Olha Caiu, amor Vamos para... Deixa eu começar, ela vê o que começa E lá vamos lá Vamos de novo Vem brigadeirão, vem brigadeirão Ah não, gente, brigadeirinho Peguei brigadeirão De novo Peguei brigadeirão E eu fiquei pulo, mano Tive nem como escolher Não tem aquelas historinhas, não Deixa eu pegar agora esse aqui Agora o outro Vem sorvete, vem sorvete Porque eu quero sorvete Para completar a bolinha Meu... não Não, 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 não O meu vem creme de leite Sorvete E o meu maionete Meu, meu, meu Eu estou ganhando com maionete Vai, quem começa? Eu vou fazer brigadeirão Vai Mas é a maionete Mas é a maionete Mas... Fala Fala, você tem que fazer igual sorvete Tem que botar muito Eu também fiz isso Eu também fiz isso Na primeira vez Fiquei tupou Hummm Não, vai Agora vai sair Vai? Então eu vou o que? Sorvete Nossa, que delícia Hummm Só eu que não faço essa chance Obrigadinha Desculpa, não Para tirar o corpo Com licença Parar Hummm Oh my god Tá bom Tá bom Tá bom É bem assim e a bom não Não é assim Ahahahhaha Hummm Um mante É bom É bom É bom É bom É bom Ela tá comendo um geladeiro até pela testa. Vai, meu Deus. Uma vez. Cadê o... isso aqui é o que? Creme de peixe. Não, tem que melar bastante. Passa mais, meu Deus. Passa mais. Não é que ela tem o biquinho passado assim, meu Deus. Não tem suja. Vamos tomar água. Ei, pode não. Tem que comer logo. Não pode. Não vai botar água logo, não. Não tô aguentando mais não. Começou creme de ezeite. Vai, vai. E aí, Dinho? Você é bom? É ruim. Não pode ir não, meu Deus. Já perdeu a brincadeira. Já perdeu a brincadeira. Já perdeu a brincadeira. Não pode ir sem trato. O que é que chama é o briga... Briga o briga... O que é isso? Briga o briga deiro, meu Deus. Vai, vai, vai. Briga o Deus. Não, não. Não. Pega o briga... Vou cumprir. Pega o briga... Não, não, eu não peguei suave de mim uma vez Leite ninho Não, leite ninho, gente Gente, eu vou vomitar creme de leite de novo Cadê o seu bete? Cadê o seu bete, menina? Leite ninho Joga a dedo Mulha que joga a dedo, mulha A menina, ela colocou toa vinho na soca Meu Deus, não, tu vinha lá soca, pega a stovete E eu vou leite ninho Fique-me Tem que colocar toa vinho na soca Agora estou eu neco leite ninho, gente, eu recolo Nela, porra Tapou aqui ainda o gosto do creme de leite Meu Deus Meu Deus Amém Mãe Isso é bom, não? Não, melhor ter que comer. Papazinho, você não, meu irmão. Não é bom não. Não gostei de um colete. Acabou, foi que mais não? Begadeirão com sorvete. Vamos, amores. Esse foi o vídeo de hoje, né? Uma brincadeira muito divertida, né? Bem legal. Eu com as minhas irmãs aqui, né? Fazendo a brincadeira do brigadeiro. Brigadeirinho e brigadeirão. Então, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha, o super like. Comentem, compartilhem sugestões de vídeo para mim fazer. E é isso, meus amores. Ative o sininho de notificações para não perder os vídeos que ainda estão por vir, certo? Sigam a gente aí no Instagram. Vai estar passando aí na descrição e aí na tela, né? E é isso. Super beijo e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, ó. E se vocês gostaram... Interrompendo aqui, né? Se vocês gostaram do vídeo, comentem aí se ela quer trazer nós de novo, né? Para trazer para comer. É, nós vim só para comer. Então é isso, meus amores. Super beijo e até o próximo vídeo.